E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o disco Ciclone, da Juliette. Pois é, vocês me pediram bastante para poder comentar sobre esse disco e eu comecei a ouvir o álbum, mas eu precisei de alguns dias para formular uma opinião sobre o que eu achei do projeto para poder trazer um conteúdo aqui para vocês. Então, esse vídeo basicamente vai ser para isso, para a gente comentar sobre o álbum, eu vou trazer alguns pontos que eu achei legal sobre o projeto, outros que eu tive que dar uma pesquisada para entender certas coisas do porquê ela escolheu o quê de estar em certos lugares e afins. Eu cheguei a uma conclusão bem, assim, surpreendente do que eu imaginava em relação a esse projeto. Antes de começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, está esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá, relacionadas aos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários, ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, para a gente poder começar a falar sobre o álbum Ciclone, eu quis trazer um pedacinho de uma matéria dela que eu li na Folha de São Paulo, onde ela fez uma afirmação muito interessante e que mudou muito a minha percepção sobre o álbum depois que eu escutei ele. Na entrevista que ela deu para a Folha, ela afirma que os cantores nordestinos têm dificuldade de se firmar no mercado da música pop. No trecho, ela afirma As pessoas têm o péssimo hábito de achar que só porque sou nordestina devo apenas cantar forró. Isso não existe. Nós somos múltiplos. No Nordeste, chega todo tipo de música. Eu canto também música nordestina, mas não somente isso. Essa afirmação dela teria acontecido por conta da música Diferença Mara, que foi o single de trabalho que eles lançaram dela, do EP que ela lançou há dois anos atrás, o Juliette, que a gente aqui no canal fez um react e comentamos sobre, tá? Onde ela diz que as rádios rejeitaram de tocar o single muitas vezes por conta de alguns instrumentos musicais que referenciavam demais ao forró e afastavam ela do verdadeiro impacto das rádios pop. A Juliette criticou isso daí, não mudou a faixa e afirmou ainda que isso é um pensamento muito medíocre e pequeno das rádios, o que eu concordo totalmente. Mas muita gente também criticou ela nesse posicionamento, afirmando que a música dela não era pop o suficiente. E isso me trouxe uma lembrança de uma das maiores artistas que nós já tivemos na indústria, que foi Avril Lavigne, quando ela disse que o porquê dela ter escolhido músicas mais pop durante a década de 2010, até recentemente o último álbum dela, foi por conta do mesmo motivo, dela ser rejeitada nos rádios. Pra quem não sabe dessa história, durante a última década que nós tivemos aí, que começou lá em 2010 e terminou em 2020, a Avril Lavigne deu uma entrevista durante a promoção do seu último álbum, que foi o Love Sucks, lançado no ano passado, onde ela afirma que o grande porquê dela ter lançado canções mais pop foi por causa que ela foi aconselhada por todas as gravadoras a tirar as guitarras da sua música. Exatamente porque esse tipo de tendência estava ultrapassada e isso poderia fazer com que ela não tocasse no rádio por não ter mais um nicho disso. Então ela precisaria se adequar ao pop. Então por conta disso ela teria optado em fazer essa mudança. E mais ou menos é a mesma coisa que rolou com a Juliette. Voltando a Juliette, né gente? O estereótipo colocado para pessoas nascidas na região nordestina gera problemas de estigmação para o que eles sempre devem fazer. Em certo sentido, talvez seja esse o motivo do primeiro álbum da Juliette contrastar tanto com o EP que ela lançou lá em 2021. No EP, ela reforçava muitos elementos musicais clássicos da música nordestina, como por exemplo o uso do triângulo, da sanfona e muito mais. O seu álbum suavizou completamente isso, apostando em sintetizadores e batidas fortes, o que acabou criando um universo paralelo àquele, mas que ao mesmo tempo ainda tem muitas referências do que a Juliette era como pessoa desde o momento que ela lançou o seu EP. Então sim, gente, a Juliette acabou se adequando à indústria, principalmente porque ela é uma artista iniciante e não tem porquê ela ir contra uma indústria que já está toda formada, sendo que agora que ela está começando de fato a criar uma base fiel de fãs com o lançamento de um primeiro álbum, né? A grande provação é agora! Muita gente não entendeu o porquê dessa mudança, mas eu vou tentar justificar de um jeito bem assim mais óbvio para vocês e palpável. Quando a Juliette saiu do Big Brother Brasil, ela estava com um tipo de imagem na cabeça das pessoas. E lançar um produto atrelado a ela, que reforçava a imagem que estava na cabeça das pessoas, de certa forma foi positivo porque fez com que as pessoas consumissem uma extensão da personalidade da Juliette, que era o que aquele EP de fato é. Só que quando a gente pega a Juliette ao decorrer do tempo que ela está inserida na indústria, ela foi mostrando outros lados de quem ela é, ela foi vivendo outras coisas e de certa forma essa caixa que ela havia sido colocada no imaginário de muitas pessoas não conseguiu se sustentar. Então ela mostrou-se muito mais plural do que aquilo ali. Então por conta dessa pluralidade, aí sim ela teve que fazer um disco que fosse mais fiel a quem ela era. E eu digo para vocês, eu acho que o Ciclone devia ter sido o que Juliette devia ter lançado desde o primeiro momento. Mas eu também entendo que na conjunção da vida que ela estava naquele ponto, depois de ter saído do Big Brother Brasil, que foi simplesmente o maior fenômeno ever que nós tivemos de Big Brothers Brasil aí, né? Sem dúvida, mostra que as pessoas não estavam prontas para receber o Ciclone. Juliette escolheu umas parcerias muito legais para poder atrelar o nome dela nesse primeiro projeto que ela está lançando. Ela chamou Marina Sena, Dilcinho, João Gomes e Nairo. Todos nomes gabaritadíssimos no pop hoje, principalmente com trabalhos relevantes. Ela conseguiu fazer com que o disco Ciclone tenha seus momentos, algo que duvidaram muito que ela conseguiria fazer em um disco de estúdio. Vale lembrar que as pessoas adoram dizer que a Juliette não é artista, né? Só que, na verdade, artista, resumidamente, é uma pessoa que produz arte. Um disco musical, com tudo que ela colocou de elementos ali, principalmente, é mais óbvio do que nunca que é uma das artes mais bem lançadas que nós tivemos nesse ano, principalmente no universo da música. A abertura com o single Sai da Frente, a parceria com Marina Sena, que gerou várias controvérsias, que foi quase não namoro, assim como também a música Ninguém, por exemplo, conseguiram criar algo na qual percebemos que tudo ficou mais interessante na carreira dela. Na minha cabeça, quando eu ouvi esse álbum, me bateu muito forte o disco Te Amo Lá Fora, da Duda Beat, lançado lá em 2021. Eu achei que, musicalmente, ela conseguiu encontrar um equilíbrio das suas raízes com o que o mercado pede, da mesma forma que a Duda fez no lançamento deste álbum, assim como também no seu antecessor. As composições reforçam muito um debate sobre relacionamentos, algo que a Juliette gosta e que, de certa forma, ela já havia feito no seu primeiro EP. Porém, de certa forma, o eu lírico desse álbum mostra que, além de todo um turbilhão que aquela pessoa está vivendo, hora nenhuma ela se permite ficar insegura de si mesma. Algo que Juliette viveu a flor da pele, sendo quem ela era pós aquele reality show e quem ela se tornou hoje, depois de mostrar que ela não era somente aquilo. É, menina, babado essa situação toda aí, né? Porém, a grande surpresa do disco, sem dúvida, foi o sucesso da canção Tengo, que ganhou um corpo, vamos dizer assim, único, depois, principalmente, do lançamento do álbum Ciclone. Porque quando essa música havia sido lançada apenas como single, de uma forma, vamos dizer assim, mais despretensiosa, e que não ganhou nenhuma promoção, vamos dizer assim, mais avantajada, diferente da primeira música, assim como também na música com a Marina Sena, essa canção acabou provando que ela, tipo assim, é o The Edge of Glory da nossa querida Juliette. Tengo conseguiu alcançar o primeiro lugar no ranking diário das músicas mais ouvidas no Spotify Brasil na quarta-feira, dia 30. A marca foi alcançada com o lançamento do álbum Ciclone, que acabou impulsionando a música para diversos lugares. A canção foi composta por Juliette, Rafinha RSQ, Carolzinha e Elana Dara, e inspirada em canções de Luiz Gonzaga, que, inclusive, traz todos os elementos regionais de uma forma inovadora, incorporando principalmente o som do triângulo, que é característico de Luiz Gonzaga, e que tanto, de certa forma, criticaram ela no passado por fazer no rádio. Então, vamos dizer que, tipo assim, ela conseguiu, através dos streamings, superar o estigma que o rádio havia imposto para ela no seu primeiro single. Muito foda, né, gente? Ela conseguiu fazer uma coisa nova com isso daí, o que deixou a gente muito feliz, que é consumidor do trabalho da Juliette, porque mostrou que o nosso mercado está aberto a essa diversidade musical, que, graças a Deus, está ganhando mais espaço a cada dia. Em Ciclone, Juliette definitivamente deu seu primeiro passo para mostrar quem ela é no cenário nacional. Ela tem algo para falar, algo para abordar, apesar, de certa forma, de soar um pouco comum para muitos, como foi criticado. Muitos disseram que seu EP de estreia é muito melhor do que o seu álbum, que eu acho absurdo de se afirmar, principalmente porque no EP faltava substância, algo que, no seu álbum, ela conseguiu colocar. É claro que a turnê que ela fez do primeiro EP ajudou muito ela a se encontrar musicalmente, e principalmente explorar outras coisas que fez com que ela ganhasse mais valor. A conclusão que a gente tira disso é que ela está no melhor momento da carreira dela, de fato, agora. E a gente vai testemunhar, a longo prazo, como isso vai continuar a reverberar na carreira dela. Vamos ver como que esse álbum vai envelhecer, como que as pessoas vão ouvir esse álbum a longo prazo, como que isso daí vai marcar a indústria. Porque a gente sabe que o primeiro EP dela, com mesmo a falta de substância que eu acabei de dizer aí, ele conseguiu virar alguma coisa. Então, vamos ver se o álbum vai fazer o mesmo papel. Eu estou muito ansioso para ver os próximos caminhos dela, e eu acho que ela está caminhando para um lugar bem bacana, e que, com a administração que ela está tendo agora de carreira, que é ali da gravadora da Anitta, que não diretamente é a Anitta que está fazendo, mas é uma gravadora dela, com certeza eles têm um tipo de visão de mercado muito forte, e eles vão saber muito bem vender o trabalho da Juliette. Então, por isso, eu estou muito ansioso para ver o futuro dela. Ok? Comenta aqui sua opinião sobre Ciclone, que eu quero saber o que você tem para me dizer. Ok? Beijo, até o próximo vídeo, ou live nossa aí. Tchau!